de lá, pessoal. Eu, Paulo, estou recomendando a vocês agora, tá? Por isso eu estou pedindo que vocês assistam a parte 1 do vídeo e a parte 2 do vídeo, porque ele está ficando meio grande, porque eu estou explicando passo a passo em todos os lugares que muitas pessoas não ensinam. E eu estou ensinando, tá, pessoal? A medida do produto, a medida, a quantidade de água, a diluição, onde aplicar, como aplicar, lugares de aplicação. Então o vídeo fica um pouquinho grande. Eu peço até paciência e você vai aprender de verdade como usar o bianco na hora. Olha que biso bacana que eu estou te dando. Você vai evitar, você colocando o bianco na emenda de laje, uma infiltração. Você vai ter que gastar para pagar um profissional da área, para consertar, para fazer uma emenda lá, para emendar aquela trinca. Não vai ter trinca. Se você usar o bianco, ele tem alto grau de adenismo na junção, você vai recortar ele na emenda, chanfrar ele um pouquinho, limpar bem aquilo ali e vir com uma parte de concreto novo, colocando o bianco no tipo possível puro, para ele ter mais para agarrar ali, tá pessoal? Aí é puro. Eu, Paulo, estou indicando a fazer puro, porque eu uso ele puro. Agora é o Paulo que está falando. A recomendação do bianco, da Veda City, nas argamastas, é dois por um, mas aí é para argamastas de assentamento, de reboco, para o chapisco, como eu já expliquei tudo aqui na primeira parte, que eu tenho certeza que eu tenho que cortar esse vídeo em dois pedaços, vai estar ficando muito grande, na emenda de laje. É um bianco bacana para você que está aumentando a tua casa. Tá pessoal? No reboco, naquele piso também, aquele piso, você vai fazer aquele piso bacana, aquele contrapiso na tua casa, você colocou o revestimento cerâmico, você tem que colocar o bianco, pessoal, porque a argamasta, quando ela ser muito porosa, ela é uma massa seca, é uma farofa, ela não cola direito ali, ela não cola no piso da tua laje, ela não vai colar, seja na tua laje, seja o piso embaixo, na área terra, a mesma, não vai colar. Você vai para a da guarda, nós chamamos de aguada, aquele concreto, não é laje, mas é uma guada, aqui na obra, como nós chamamos de aguada, aquele concreto, nós damos ali na base mesmo, ali onde você tem a tua, a tua figa baldrama, ali onde você tem o, o teu alicerce, então a gente vem com a aguada, que é aquele concreto magro, para você vir com contrapiso, nem ali, pessoal, vai haver um desplacamento, por quê? Então você vai colocar, vai gastar a tua cerâmica, vai colocar sobre o teu piso, é só fazer o contrapiso, vai colocar a tua cerâmica. Com o tempo, você pisando ali, as pessoas pisando, você vai fazer uma festinha, com os colegas, ou a tua família me mandando, no dia do cotidiano, vai haver um desplacamento, do teu reboco, ele vai desplacar o reboco, da tua, se for não andar térreo, como eu expliquei, da tua aguada, que é aquele concreto, até que a gente, nós damos aquele concreto, ele vai, que ele não leva ferro, que ele não é concreto de lá de nós, ele é só um cara de aguada, então ele, geralmente ele não é colocado ferro, algumas pessoas colocam, em firma grande, colocam ferro, que aí já chama sapata corrida, é outra coisa, pode ser uma sapata corrida no térreo, sapata corrida, gente, eu vou explicar a vocês, é tipo uma, uma sapata pequena, que é um, levanta a coluna, mas é uma sapata inteira, sapata corrida, é uma sapata, é tipo uma aguada, em todo o pavimento, a gente constrói a casa em cima, tá, ou a gente constrói o imóvel, em cima de uma sapata corrida, eu vou explicar a vocês, mais tempo, para não alongar mais o vídeo, então esse concreto térreo, que você coloca o contrapil, também tem que levar o bianco, e como você vai colocar o bianco ali, eu já expliquei no concreto, você vai pegar uma parte do concreto, tá pessoal, uma parte, na hora do encontro, das duas lados, da velha com a nova, você vai colocar aquele concreto, com o bianco, bota puro pessoal, agora eu estou falando, agora eu estou explicando, que é trabalho de obra, agora já é experiência de trabalho, de muitos anos, tá pessoal, eu coloco ele puro, que não dá, e você chanfra ali, você recorta um pouquinho, a ponta da lada, onde vai emendar, você recorta aquele concreto velho, para emendar o novo, com um pouco de concreto, com o bianco misturado, não coloca assim, bota o concreto puro, o bianco puro, sem água, misturado no concreto, para emenda de laje, agora é um bispo, que eu e o Paulo, estou te ensinando, tá pessoal, por isso eu peço, que você curta, de coração, compartilha, que eu estou te ensinando, com o maior carinho, porque muitas pessoas, não ensinam isso, tá pessoal, você vê esse vídeo, de dois, três, cinco minutos, eles não ensinam, por isso que eu peço, que você de coração, você que assistiu até agora, a parte um do vídeo, que vai estar assistindo, a parte dois agora, que é a parte agora, que eu estou falando, da parte, como eu trabalho, dentro da obra com o bianco, então, dá aquele custo, dá aquele joinha, compartilha com a família, tá pessoal, e assiste a parte dois do vídeo, para você ter todo o entendimento, que é a parte mais bacana, nessa agora, então você vai fazer, você faz a tua laje, a tua, fez uma obra nova, três contos, não sei quantos contos, vai fazer, uma laje nova, você vai usar o bianco puro, pessoal, isso agora é, agora é o Paulo, falando sobre o bianco, como eu uso o bianco, nesse que muita gente não ensina, não gosta de ensinar, tá aí, eu vou ensinar você de coração, tá, porque eu gosto de ensinar o que eu aprendi, né pessoal, eu gosto de, como aqui, sem, de graça, dá o que de graça recebeste, não estou falando sobre o negócio de religião não, só que, eu aprendi na obra, estou te ensinando na obra, aprendi, com outros profissionais do trabalho do dia a dia, estou te repassando, de graça eu aprendi, de graça estou te passando, mandamento do mestre, vamos lá pessoal, estou independente, não estou falando sobre religião, vamos lá, é, emendas de laje, você vai usar o bianco puro, somente no concreto, que você vai, ali na emenda, tá, você vai, separa uma porção do concreto que você fez, que é o de um cimento por três de areia, e, e bota ali, junto com o bianco puro, na emenda de laje, no teu piso, seja no piso, contra piso, na guarda, que eu falei embaixo, tá pessoal, ali naquela guarda, onde você vai colocar, ou no segundo, no primeiro andar, já em cima da laje, no teu concreto, onde você vai fazer o teu contra piso, né, seja na guarda, no andar térmico, embaixo, seja na sapata corrida, que eu já expliquei o que é sapata corrida, seja no primeiro andar da tua casa, assim, né, ou no segundo andar, onde você vê contra piso, seja nas áreas frias, que são banheiros, cozinhas, varandas, mas é áreas frias, pessoal, áreas frias, é danado pra acontecer isso, porque já não cola mesmo, ainda vem a umidade, aí que é o desplacamento, tá pessoal, a argamassa de contrapiso, ela já não cola muito, ela não cola mesmo, ela fica sobre o concreto, mas não cola não, se você não colocar um aditivo, um produto, um aditivo plasticante igual o Bianco, tem de outras marcas, mas eu tô, tem de outras, mas de ótima qualidade, mas eu, eu tô recomendo o Bianco, eu já tô falando sobre o Bianco, tá pessoal, e eu já usei ele, eu uso ele, e é de ótima qualidade, então eu tô te ensinando de agora, agora é Paulo ensinando como trabalho, eu trabalho na obra, tá, quando eu pego esse trabalho, então você vai colocar ele puro também, vai pegar um pouco dessa, dessa farofa, dessa, nós chamamos de argamassa, argamassa de contrapiso, mas também conhecido como farofa, aqui na obra nós chamamos de farofa, tá, uma linguagem mais, que argamassa gente, é uma linguagem mais técnica, farofa é a linguagem que nós usamos no dia a dia, cotidiano, aqui entre nós profissionais da área, tá, então você vai colocar aquela farofa, aquela argamassa porosa, que você traça ela, ela leva bem pouquinho água bem seca, então você vai fazer o que, você vai pegar um pouquinho dessa farofa, e você vai jogar um pouquinho de bianco puro, puro pessoal, isso é puro, não é agora mistura do fabricante, agora o Paulo tá ensinando a trabalhar com, eu tô ensinando a parte agora de trabalho dentro da obra, de outras partes são mais, parte mais, mais ríspida, mais dura, mais grotesca da obra, mais pesada, né, a parte pesada, a outra parte chapicha, é parte leve, é argamassa de, de você colocar cerâmico, mas agora é chapisco rolado, é tudo aquilo que eu já ensinei na primeira parte do vídeo, eu tô ensinando agora a parte 2 do vídeo, que eu tenho certeza que eu vou ter que dividir esse vídeo, eu não sei o tamanho que ele tá ficando, mas como eu tô ensinando passo a passo, peço a você que assista a parte 1 e a parte 2, pra você entender completo o uso do bianco, eu falo do produto, eu dou uma videoaula pessoal, eu gosto disso, quando eu começo a falar sobre o produto, eu não consigo parar na metade, parar de ensinar a pessoa, tem que usar o passo a passo até o final, então peço de coração que você compartilhe, que você se inscreva no canal, que você me ajude, me incentive a continuar fazendo vídeos pra você, tá pessoal, pra você cumprir uma parte de mais pessoas, para que mais pessoas venham tomar esse conhecimento, aprender esse conhecimento de obra na prática, da parte prática, que eu trabalho no dia a dia, quando eu tenho uma obra, é assim que eu trabalho com a obra, é assim que tem que ser feito, executar o trabalho, eu vou qualquer dia assistir um vídeo, numa casa que eu vou fazer esse serviço, eu vou mostrar a vocês, o que eu tô falando aqui agora, do piso da laje, tá todo solto, pessoal, o ladril tá soltando tudo, o cara vai perder o ladril, afofou o piso, por quê? Não foi colocado nenhum aditivo, hoje eu tô recomendando o bianco, entendeu? Da Veda Assist, tem outros, mas hoje eu tô falando do bianco, é o bianco que eu tô falando, eu não sou patrocinado pelo bianco, nem pela Veda Assist, tá, por ninguém, então eu uso outros produtos também, como, mas hoje como eu tô falando do bianco, eu falo do bianco pra você, tem outros produtos que tem, de ótima qualidade, tá pessoal, posso até falar em outros vídeos, uma coisa como eu tô falando do bianco, pra não confundir a tua mente, tá pessoal, porque eu já trabalho com isso no cotidiano, então não tem como eu esquecer, mas você que não trabalha, você é um profissional de outra área, que não trabalha com isso, mas quer fazer o teu trabalho, sempre tem que gastar a mão de aula, que eu sempre falo, que é o mais caro, é a mão de obra, do que o produto, do que propriamente dito produto, então você mesmo vai conseguir fazer, com esse videólogo que você tá assistindo, você mesmo vai fazer, você mesmo vai pegar a tua colherzinha de pedreiro, se você quiser fazer, com a tua desempenhoadeira de aço, adicionar o produto, você mesmo vai fazer, então você vai fazer aquele contrapiso bacana na tua casa, pra você não perder o teu investimento cerano, pessoal, coloca ali, eu vou explicar, você vai colocar ali, você vai derramar ali, na tua laje, ou seja, áreas feias principalmente, como eu falei, banheiros, cozinha, boxe, lavanderia, você vai colocar ali, espalhar o bianco, e vai pegar parte daquela farofa, como você tem que pegar parte do concreto, e vai jogar ali, vai misturar com o vassourão, ou com o vassourão, como você vai fazer uma mistura, daquela argamassa, de contrapiso, com o bianco puro, ele purinho, pessoal, tem que ser puro, aí você vai passar, ali, vai fazer aquela, não é nada de cimento não, tá pessoal, não é nada de cimento, não confundam com nada de cimento, é o bianco puro, com aquela, com a argamassa de contrapiso, que é um de cimento, por três medidas de areia, e você vai colocar uma parte daquela ali, só a parte que vai entrar em contato com a laje, não precisa colocar em toda, em toda farofa não, não há necessidade disso, tá pessoal, é como ele é um, como eu já falei, ele é uma resina, de alto desempenho, tá, então ela vai unir ali, as duas bases, você vai colocar o bianco, uma resina sintética, eu já expliquei, resina sintética, dentro de alto desempenho, esse desempenho, ela vai proporcionar aderência, uma super colar, então ela vai colar, o teu contrapiso, na tua base, no teu concreto, que nós chamamos de substrato, que é a base, é a superfície, estou esperando agora, o Paulo falando agora, o Paulo ensinando, como eu trabalho no dia a dia, tá pessoal, que é o modo correto, o outro também é correto, tá pessoal, da verdadeira 2x1, é que é para o outro serviço, o outro é um negócio de serviço pesado, a obra pesada, que eu falei com vocês, nós usamos desde o início da obra, até o término da obra, esse produto Bianco, porque, agora nesses casos aqui, eles vão usar a obra, é o trabalho mais bruto, que eu estou explicando, ele está colocado puro, eu estou ensinando muito, porque ele não gosta de ensinar, eu estou ensinando vídeo aula, passo a passo, pode fazer que dá certo, se você pode perguntar, outros profissionais da área, que trabalham com o Veda da City, com o Bianco da Veda da City, que nessas 3 áreas, tem que ser colocado puro, em 3 áreas, estou ensinando vocês aqui, então, você colocou ali, concretos, na emenda do concreto, então, tem que ter, pegar uma parte do concreto, botar o Bianco, na hora da junção das lajes, recortou, você recorta ali, a ponta do concreto velho, para unir o concreto novo, não vai te dar infiltração, não vai te dar vazamento, não vai te dar trinca, não vai dar nada, senão vai ter problema, você vai ficar assim, poxa, bem que o Paulo falou, o produto funciona, não estou ganhando nada da Veda da City, mas estou ensinando a você, é um prazer para mim, é uma satisfação, eu peço que você compartilhe, com seus colegas, com seus amigos, que você se inscreva no nosso canal, eu peço ajuda a vocês, para o canal poder crescer, e eu estar me incentivando, a compartilhar mais vídeos, tá pessoal, então o que acontece, de coração, então agora, para você não perder, imagina você gastar, no revestimento cerâmico, você vai botar ladrilho, ou porcelanato, não sei o que você vai trabalhar, na sua casa, a gente coloca que ele trabalha, para ver o PD, se contratar ele, às vezes ele não, ele não trabalha com o Bianco, ou com outro produto, que cria essa aderência, tem outros produtos, como eu já falei, de outras marcas, e se é a Veda da City, mas eu não vou falar no momento, que agora estou falando da Veda da City, então vai confundir a tua mente, então para não confundir, vamos ficar só no Veda da City aqui, então, tem que ter uma aderência, porque senão vai desplacar, eu vou fazer um vídeo na casa, vou mostrar para vocês, o que eu estou falando aqui agora, na casa eu vou ter que arrancar, toda a massa de contrapiso, eu já fui chamado, eu vou filmar, eu já filmei em duas caras, vou botar em outro vídeo para vocês, uma casa, o produto de rodapé, que é a casa toda a umidade, eu vou fazer uma impermeabilização, eu estou até com os produtos ali, o cliente vai escolher, eu tenho um produto ali, e o que acontece, soltou todo o contrapiso, voltando para o contrapiso, soltou, eu vou fazer um vídeo, nesse apartamento lá, são dois andares, os dois andares soltou, porque o pneu foi afeto contra o contrapiso, não usou nenhum tipo de, de aderência, entre o, entre a laje, de baixo, de cima e a de baixo, são três lajes, para mostrar para vocês, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, desplacou, está tudo solto lá, eu vou mostrar esse vídeo a vocês, na sequência, falando sobre esse assunto, da necessidade de colocar, um adesivo colante, que é o, o Bianco, ele é um adesivo colante, é um adesivo plastificante, e ele é super colante, por quê? Porque ele é de alto desempenho, ele é base plastificante, ele te dá uma alta aderência, da tua argamassa, sobre a tua superfície, que é teu substrato, então nós colocamos ele puro ali, em cima da laje, ou em cima do teu piso lá embaixo, quando vai botar o contrapiso, para quê? Para não haver o desplacamento, com o tempo você andando ali, você faz uma festinha, dança ali, vai soltar pessoal, eu vou mostrar você nessa casa, que eu peguei esse serviço para fazer, está tudo solto, eu vou ter que arrancar o contrapiso inteiro, vou tirar o piso, que o piso que ainda está inteiro, que a maioria do piso já quebrou, porque as pessoas vão andando, quebra tudo, porque a pessoa desplaca o contrapiso, então fica solto, vai começando a quebrar a placa do contrapiso, vai quebrando, e vai quebrando, e vai, consequentemente, vai quebrando também, o teu contrapiso, imagina que você perdeu o contrapiso, um porcelanato, que é mais caro, tudo porque não usou, o Bianco, ou um outro produto, que eu vou falar sobre outros produtos, que dão aderência, a superfície do substrato, que é no caso, que eu estou falando agora da lasma, de parede, para a tua argamassa, que é o contrapiso, que é a farofa, que é o contrapiso, que você coloca, antes do revestimento cerâmico, tá pessoal, eu estou falando agora, do que eu trabalho dia a dia, então o vídeo deve estar ficando um pouquinho grande, eu peço que você assista as duas partes, para você entender, que essa segunda parte, agora eu estou falando do trabalho profissional, que eu faço, tá pessoal, então tem o, o Bianco, diluído, como eu já ensinei na primeira parte do vídeo, que eu não sei qual parte do vídeo, você vai assistir primeiro, essa é a segunda ou primeira parte, e que eu ensino, que ele deve ser usado, para criar aderência, para criar, ele cria aderência, entre a superfície, o que eu falei nas paredes, que é o chapisco, ele é muito usado para chapisco, chapisco comum, chapisco projetado, chapisco rolado, então eu vou dividir ele, não sei se você vai assistir a primeira parte, ou a segunda, eu peço que você, de coração, que você vai assistir as duas partes, eu vou botar parte 1, e parte 2, trabalhando com o Bianco, para você, o ensinamento, o passo a passo, para você, que assistiu a parte 2, vai assistir o 1 também, então lá no 1, eu estou falando aqui, que eu vou dividir, com certeza, deve ter ficado um pouquinho grande, mas é o passo a passo, eu tenho vários mesmos, que outros profissionais, não ensinam, vem aqui e fala com o Bianco, o Bianco, é sintético, é de grande desempenho, é uma resina sintética, de grande desempenho, mas não ensina onde você colocar, como você trabalhar, como você diluir, o rendimento do Bianco, por metro quadrado, eu já ensinei tudo isso aqui, pessoal, no vídeo 1, nesse vídeo, que eu vou separar em dois vídeos, tá, então eu estou tirando toda a tua dúvida, estou te dando uns vídeos bacanas, para quê? Quanto ao encontro de lajes, quanto ao encontro de, ali do teu, do teu contrapiso, para não soltar o teu contrapiso, entendeu? Então eu tento explicar o máximo, tá, eu vou te passando, no teu chapisco, é usado Bianco, que é na superfície de parede, Então você chapisco Bianco, para produzir uma grande aderência, da tua massa, nos rebocos, tá, você pode usar o Bianco, pessoal, até no reboco da tua parede, você pode usar, por mais que você já tenha usado no chapisco, a verdade é que você pode usar, você vai usar, a maior parte das pessoas, o reboco impermeabilizado, tá, aí já coloca só no chapisco, não coloca no reboco, mas para quando você for, fazer reparos, tá, pessoal, reparos na tua alvenaria, na tua base, seja ela de, seja concreto, seja argamassa, você vai colocar o Bianco, para quê? Por que é só colocar o Bianco? Só colocar o Bianco, porque ele vai criar uma aderência ali, onde você vai consertar ali, entre a argamassa, entre o, seja o teu parede de alvenaria, concreto, ele vai, aí tu vai fazer aquela, ele vai, você vai aderir, vai querer aderir, você vai fazer aquele reparo, e não vai soltar mais, tá, pessoal? E se você quiser fazer uma parede perfeita, que não tenha pé de galinha, que não dê, como eu falei no vídeo 1, ou no, na primeira parte do vídeo, que eu vou dividir em dois, como eu já expliquei, peço a você de coração, que assista as duas partes do vídeo, para evitar frissuras na parede, mapeamento, tá, pessoal? Trincas e pé de galinha, que já é naquela superfície que é a parede, está na parte 1, que eu vou dividir no vídeo aqui, caso você assista a outra parte primeiro, você pode colocar o Bianco também no reboco, tá, pessoal? Tanto interno como externo, eu coloco, tá, pessoal? Eu falo com a pessoa, olha só, eu vou colocar o Bianco aqui, para não haver o mapeamento, porque não adianta eu chegar, eu chego na tua casa, você me conta, você está fazendo trabalho, você mesmo pode fazer. Aí eu vou lá, eu reboco, faço o embolso paulista, embolso paulista, eu vou, reboco bonitinho, vou lá, tiro a amestra, encho a amestra, sarrafei o pano, pano, gente, a quantidade de massa que leva entre uma amestra e outra. Vou lá, passo a régua direitinho, sabe, sarrafei o desempenho, pego a desempenho da de madeira, agora desempenho, isso aqui é de aço para queimar, tá, para queimar, pessoal, não é tacar fogo não, eu já expliquei, é queimar, você queima, para poder ficar bem lisinha, depois você anda com a camurça, para camurçar, que é o embolso paulista, você espera os períodos secar, ele vai ali, o embolso paulista, mas isso agora não é o que eu estou ensinando agora no momento, eu uso Bianco também, em parede internas, tá, pessoal? Eu uso muito Bianco em parede externo, para não haver o que? O mapeamento, pessoal, além do chapéu, pode ser usado em parede interna, em parede externa, agora eu estou falando com o Paulo, eu aconselho o cliente a usar na parede total, não só em reparos de reboco, mas em reboco de parede interna, porque para evitar o mapeamento, a trinca, os pés de galinha, o mapeamento, vai evitar todo esse problema, nós chamamos de pé de galinha, que é o mapeamento, as trincas das frisuras que dá no reboco, porque por mais que você trabalhe direitinho, você use, se você não usar esse adesivo, que é o adesivo colante, aderente, que é o bianco, ele é uma resina sintética, que ele cria mesmo essa aderência, a tua argamassa e a tua superfície, que vai ser aplicado, que é o substrato, que a gente ensinou que o substrato é a base, então eu, além de usar no chapisco, eu uso também massa de reboco em parede internos, tá pessoal? Externos, eu indico o cliente a passar, botar no chapisco, eu passo no chapisco, eu indico o cliente, o chapisco com o bianco, e o reboco eu venho já com, já venho com o impermeabilizante, tá pessoal? No caso do fã aqui da Veda City, eu venho com o impermeabilizante da Veda City, quando eu trabalho com o Veda City, que eu trabalho com o bianco, eu passo a minha parede impermeabilizada, porque em parede externo, vai ter o, vai ter as interfaces de chuva, sol, aí você tem que fazer realmente, o revestimento, com o impermeabilizante, não com o plasticante, o bianco, você vai usar, porque ele é para a parede interna e externa, só para o chapisco, no caso de parede externa, tá pessoal? Eu quero deixar bem explicado aqui, em parede externa, eu uso ele para o chapisco só, nas paredes internas, eu falo para o cliente, que não é necessário, você impermeabilizar paredes internas, não é necessário, só se o cara de parede em contato, as paredes frias lá, mas se você fizer um bom tratamento, uma impermeabilização na tua cozinha, que são as áreas frias, banheiro, cozinha e lavanderia, não vai precisar, você passar na tua parede, você impermeabilizar a parede, tá? Só nas áreas frias, então eu recomendo, eu faço com esse produto aqui também, na diluição de um litro de, para cada litro do produto, dois litros de água, eu faço o reboco também pessoal, eu faço chapisco, tá? o que a pessoa pede, o chapisco rolado, o projetado, o chapisco convencional, que eu uso mais o chapisco convencional, pessoal, eu trabalho mais com o chapisco convencional, tá pessoal? Então, ele me dá o que? A maior trababilidade na massa, por isso que eu falei a vocês no vídeo 1, eu gosto de rebocar usando esse produto, na medida de 1, a medida de, 1 a medida do produto por 2 milímetros de água, por quê? Na minha água de amassamento, porque eu reboco parede inteiras com ele, parede inteiras, tá pessoal? Além do chapisco, o chapisco bianco, e eu também, eu aconselho muito a pessoa a colocar o bianco, na tua, na, 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 na parede toda de reboco, na argamassa de reboco, por que na argamassa de reboco pessoal? Porque, para evitar o pé de galinha pessoal, para evitar o fenômeno chamado de retração, como eu já expliquei, na parte 1 desse vídeo, retração é a perda de água, a perda de líquido, de algum esquente, você emboça a parede, você reboca a parede, ou embolsa, alguns falam embolso, outros falam reboco, antes do processo de cura, que é de secagem da tua argamassa, tem o processo de pega, que é a secagem do produto, e o processo de cura, então, existe a retração da argamassa, por que você passa muitas casas aí, é tudo trincado, é o fenômeno chamado retração, que é a perda de massa líquida, a água sai muito rápido, dia de calor, nós somos profissionais da argamassa, nós chapamos a massa, e a água sai da massa muito rápido, ela evapora muito rápido, então não dá tempo, do cimento estar hidratado, então eu uso o bianco também, em bolsa de paredes inteiras, pessoal, pode ser usado, não estou dizendo que eu uso, tá pessoal, vou estar falando aqui, tem pessoas que só usam em reparo, a gente usa só em reparo, reparo de concreto, reparo da parede que seja de concreto, de alveio ali em pedaço, eu reboca inteira, em paredes internos, tá pessoal, tanto dou chapisco com bianco, para me dar mais estabilidade, mais aderência, como também o reboco, porque como por ele ser um retardador de pega, pessoal, me dá mais tempo de trabalhar, por ele colocar plasticidade na massa, vai me dar mais tempo de trabalhar, de fazer uma obra perfeita, e eu não vou ter reclamação do cliente, depois, ah pô, minha obra está com mapeamento, está com trinca, está com frissura, com espécie de galinha, não tem, a obra que eu trabalho não tem isso, porque eu coloco o produto tanto no chapisco, eu chapisco com bianco, depois eu vejo o reboco interno, entenda bem, reboco interno, não pode ser um estérgio, a gente tem uma linha de impermeabilizada, aí você vai pegar uma impermeabilidade, da linha Bianco, da linha Vedacit, no caso, fabricado do Bianco, porque eu já estou falando do produto Bianco, apesar de não ser patrocinado, não sei se vocês observaram, eu estou falando da mesma linha, que eu sempre pego, do início do vídeo, ao final do vídeo, seja vídeo 1, eu reparto vídeo no meio, mas eu só coloco o produto daquela linha, por quê? porque quando eu produco, na casa do cliente que eu trabalho com a Vedacit, eu vou até o final com a Vedacit, se eu começar a impermeabilização, lá nas áreas frias com o produto da Vedacit, eu vou até o final com a Vedacit, se eu começar com o da Cica, eu vou até o final com a Cica, eu já estaria recomendando outro produto a vocês, mas eu estou falando do Bianco, que é da Vedacit, então estou ensinando a vocês, nas quais externas não, você não pode embossar, você vai chapiscar usando o Bianco, mas o reboco, você colocar um impermeabilizante, para aguentar o quê? As interpelhas da chuva, do sol, para não haver infiltração, para não adentrar, não estragar a tua parede por dentro, tá pessoal? Aí já, você tem que impermeabilizar com um impermeabilizante, tá? Este da Vedacit, não vou falar sobre ele agora, tem o impermeabilizante da Vedacit, para não me estender mais ainda no vídeo, mas em parede externo, você chapisca com o Bianco, para dar aderência, para a tua massa de reboco, não desplacar, tá? Porque ali você vai usar o quê? Ou você vai usar um lá dele, do lado de fora, você vai usar um revestimento de cerâmico, você pode usar lá em cima, você vai usar um porcelanato, então a massa C3, ela ajuda muito, é a melhor massa para o lado de fora da tua casa, mas você tem que estar um reboco seguro, tem que estar bem unido, por isso que eu gosto de explicar no passo a passo, não adianta você vir com a C3 e porcelanato, se o teu reboco não estiver bem preso, a tua parede de alvenaria, a tua parede de concreto, ele tem que estar bem fixado, e para estar bem fixado, hoje eu estou te indicando, esse produto, que é de ótima qualidade, da Veda City, o Bianco, que ele vai criar, uma super aderência, uma excelente aderência pessoal, o Bianco, o teu chapisco, ele não vai ficar aquele chapisco, que você passa no sol, eu não perdi, não, ele vai ficar super, ele vai criar plasticidade, e ele vai, como eu falei, ele vai dar resistência, por causa do fator água-cimento, quanto menos água, na tua argamassa, mais resistência, tá pessoal, quanto mais água você bota, para ter trababilidade, mais fraca, fica a tua argamassa, por isso que eu quero, isso não passa a passo, você botando esse aditivo, você vai gastar menos água, é para cada uma medida do Bianco, duas medidas de água, tá, cada um litro, de você usar do Bianco, dois litros de água, não esquece disso, então você vai sempre ter, você vai ter um trabalho excelente, excepcional, tá pessoal, nas paredes internas, eu uso Bianco, eu Paulo, uso Bianco, tanto no chapisco, eu faço chapisco convencional, tá pessoal, eu faço todo chapisco, rolado, que você me pediu, eu faço, mas eu na obra, eu uso chapisco convencional, pego minha colherzinha ali, eu pessoalmente não gosto de fazer chapisco rolado, eu faço, o cliente pediava, porque eu não quero muita sujeira, ele evita um gás de material, você vai passando ali, mas eu prefiro mesmo, eu sou da antiga, eu gosto de trabalhar na colher mesmo, chapando ali, então com o produto, você não tem pedia de material, porque ele é autocolante, ele é um adesivo classificante, tá pessoal, de alta performance, ele é de alto desempenho, como eu falei para vocês, é uma resina sintética de alto desempenho, essa é a parte 2, eu já devo estar na parte 2 do vídeo, tá pessoal, pego você assistindo as duas partes, de coração, e vai se inscrevendo, compartilhando com os amigos, o que é o passo a passo, você vai saber fazer uma obra de pé no telhado com Bianco, que eu ensino, eu ensino da maneira correta, que eu uso nas obras, eu sou, nem muitos profissionais, só que algumas não gostam de ensinar, o que eu estou passando aqui, emendas de laje, contrapiso, aí você é chamado, aí você perde o contrapiso, a tua laje, você que chama a profissão, porque a tua laje, a tua emenda de laje vai começar a vazar água, você emendou a laje, não vai emendar, ele vai vazar água, vai infiltrar a água, vai estragar a tua armadura, a armadura da tua laje, vai estragar, na emenda de laje ali, se você não usar o produto, um produto que una a laje, o que vai acontecer, vai infiltrar e vai estragar a armadura da tua laje, vai comprometer até a estrutura da tua casa, tá pessoal, um assunto muito sério, o pessoal que passa esse visor de coração, o pessoal que passa esse visor aqui, não tem mais nada nem a ver com bianco, tem a ver com bianco, é um produto que eu estou indicando, de qualidade, ele, ele,